Dá-lhe, mano, acabei de acordar, mano, se eu tiver com a vozinha meio xoxa, velho, foi mal É, 5 horas da tarde, sexta-feira, se tudo der certo, eu pra esse vídeo sair no sábado Então vamos lá, mano, eu tava focando no conteúdo mais de Terraria, tá ligado? Mas hoje o videozinho, ó, ó, minezinho, mano E seguinte, mano, recriou aqui, mano, esse mod é muito maneiro Eu achei ele por acaso aí, nos YouTubes da vida, mano E ela é muito da hora Eu tô até com a skin do Rimuruzinho aqui, mano, nem lembrava E, velho, esse mod a gente vai do modo aldeão até o modo monge, velho E pra isso a gente precisa completar algumas missõezinhas, mano Pra ativar a gente precisa pegar madeira aqui, esse pau Apareceu ali do lado já, bora pegar aqui de novo Cadê? Bora pegar mais madeira aqui pra ver se libera Aí, liberou, mano, tá vendo ali que liberou conquistinha? Aqui em progressos, tá ligado? Vai liberar essa abinha aqui pra gente Então, aqui vai ser a abinha de missão que a gente vai ter que completar Pra se tornar um monge, velho E a primeira a gente já fez, que é pegar madeira com as mãos Agora a gente tem que pegar 10 madeiras com as mãos, mano Então bora lá Olha lá, ali do lado vai completando, mano, tá ligado? A barrinha? Então bora aí, bora aí, bora fazer as missãozinhas Dá-lhe Olha lá, monge level 1, mano Mongezinho level 1 É, bora ver então aqui, ó A gente precisa agora meditar assistindo o pôr do sol Ai, cara, eu acho que isso aqui vai demorar, mano, tá ligado? Então eu já vou pegar algumas ferramentinhas Aê Tá coisando, tá coisando, tá coisando Aleluia, velho Monge level 2 Demorou um dia, velho, pra completar essa tarefa Já bora ver aqui a próxima, mano Pra nadar até meus pulmões explodirem What the heck? Bora ver isso aqui, mano Bora tentar fazer Ah, é só nadar de boa, eu acho Bora ver, bora ver Tá meio escurinho aqui Bora um pouquinho pra cima Ó, a gente completou a tarefa, mano E não estamos mais tomando dano na água, velho Monge level 3 A gente já consegue fortalecer muito os nossos pulmões E ficar muito embaixo da água, velho Por muito tempo Dale, mongezinho level 3, velho Já bora de próxima tarefinha Quebre 5 pedras Caramba, quebrar 5 pedras com a mão, velho Daê, voltei, mano Dei uma iluminadinha aqui no mining Que tava escuro pra caramba, velho Qual que era a próxima missão? Mesmo que eu tenho Alzheimer? Essa aqui eu já fiz, cara Ah, quebrar Preda Bora quebrar Preda Então bora 5 mi... Nossa, deu um grito agora? Pra que isso? Cinquinho, hein? Cinquinho Aí, mongezinho level 4 Se eu clicar com o botão direito Eu vou domar animais? Nem ferrando Porquinho, porquinho Ah, o porquinho me ama, velho Também te amo, porquinho Nossa, mas precisa de 20 Calma Um outro porquinho que me ama Ah, porcaiada me ama aqui, ó O time do Palmeiras inteiro aqui A torcida do Palmeiras Você, eu não quero papo Você, eu não quero papo Sucumba Meu Deus Meu Deus, eu vou morrer Nunca fomos tão fracos Mentira, eu sou homens gigantes Ai, eu vou morrer Família, me ajuda Família Ai, não, velho Será que resetou a missão? Não resetou, nice Uh, tem mais porco aqui Ai, completei Bom que eu levei o 5 Bora, já bora Dedalha aqui Correr por 200 blocos, velho Ai, mano Tá Deu correr por 200 blocos Bora lá Por que você vai ficar girando? Cara, isso aqui vai deixar tonto, né, mano Eu vou correr Vou correr em paz aqui Correr por um lado Nossa, velho Ai, que... Não, mano Eu não posso ficar parado, moleque Eu tenho que ficar igual louco Eu tenho que ficar igual louco Bora, bora, bora Não Se eu pular também Ah, velho Essa missão aqui é muito chata Sim, bora A gente tem que fazer um caminhozinho Que a gente consiga rode... Aqui, acho que dá, acho que dá Só fica rodeando aqui, ó Aê Caramba, velho Olha isso Monge level 6, mano Depois que eu completei essa missão Olha Eu tô correndo muito rápido, filho Ah Dominei as técnicas dos monges velocistas Barry Allens Ah Tenho aqui de Colocar 10 inimigos 2x pra resetar Só que eu não sei bem o que é resetar O que seria resetar E tem pra desviar de 5 flechas de esqueleto Então bora tentar aí, velho Eu não sei Ai, a gente tá muito rápido Acho que vai ser O cara acabou de morrer aqui Nossa, eu tô quebrando muito rápido Os bagulhos com a mão Olha isso Foi depois de qual missão, velho? Foi depois de quebrar as pedras? Será? O monge é muito potente, velho Ai, não preciso nem fazer ferramentas Esse pá, velho Deixa eu ver Ah, moleque Você tá louco Mas bora fazer uma comidinha aqui, mano Que até os monges precisam comer, né, velho Até os monges sentem fome Ah, rapaziada Aqui, ó Contou, mano É só Aparentemente a gente não precisa fazer nada É só a gente derrotar os mobs mesmo Agora contou Caramba, eu vou ir longe pra porra Que isso? Aparentemente é só zumbi que conta, velho Foi? Foi, foi Finalmente Monge level 7 Sem tomar hit, velho Mas esse aqui, velho Tá, bora tentar mesmo assim, vai Tá, então já bora pro próximo Que é desviar dos esqueletos sem tomar hit, mano Bora ver como é que a gente vai fazer isso, velho Ó, foi Foi 2 Foi 3 Mas vai ter um zumbi atrás de mim Peraí, zumbi Peraí, meu irmão Peraí, meu irmão Ai, conseguimos Conseguimos Agora faleça, vai, faleça Então já bora de dali na proximazinha, velho Que abre 4 blocos de ferro Agora o problema vai ser achar ferro, né, mano Será que aqui não tem ferro? Ferro, ferro, ferro Aqui, ó Um ferrinho já Beleza, bora fazer o nosso bloco aqui, ó Aí 1 Tá, será que dá pra pegar o mesmo, velho? Dá, meu Deus Aê, Monge level 9 Nice E aumenta Nossa, aumentou muito Olha a velocidade A gente tá quebrando os bagulhos agora Aumentou muito a velocidade, mano Não muito, mas aí tá bom Bora pro próximo O próximo é Fazer um bot Contemplar a lua no oceano Aí, bora Aê, Monge level 10, mano Among Among Ficar com o Enderman pacificamente Sem assustar ele Alguma coisa assim Bora ver, bora ver Olha, tem dois Endermen Tem um ali e outro aqui Pera aí A gente não pode assustar ele Pera aí Ó, já tá funcionando a missão É só, é só ficar perto dele Esse pá Tá, ficar aqui perto do meu amigão Toca aí, mano Vazou Quem assustou meu amigo, caras É, amigão Toca aí, toca aí Toca aí Será que a Zarenha consegue acertar ele? Cara, eu só quero ficar perto do meu amigo Por favor Me deixa em paz, mano Aê, pronto Além de 10 blocos pegando fogo É sério? Tá, bora Pera aí Aí, ó Pera aí, não foi? Por que que consigo andar na lava? Eu consigo andar na lava, não Eu consigo andar na água Meu irmão Que eu já tô no level Jesus de monge aqui, velho Foi Completei Tá, então bora ver a próxima Quebre um obsidian com a mão Meu Deus, velho Ai, velho É sério, mano Não, é sério Aê, monge level 13, mano E ainda ganhamos Meu Deus, cara Que jogo Meu Deus Convenceu um creeper Mano, a gente tem que dar um beijo no creeper, mano Pra ele não explodir a gente Meu Deus Eu só não sei como é que a gente vai fazer Pra dar um beijinho nele, mano Bora Aê Foi? Olha o carinho no chat, velho Beijinho no creeper, família Deixa eu digitar um A E agarrar outro beijinho nele, ó Beijinho no creeper Cara, a gente tem que ir pro Nether E, aparentemente, derrotar um Wither Skeleton Ah, é porque a gente quebrou as obsidian Agora aumentou nossa velocidade, mano Nice, mano Aê, mano Por que você tá olhando aqui, maluco? Por que você tá olhando? Tá, peraí Deixa eu me proteger aqui, tá ligado? É, só olhar pra você, né? Por favor, não pule Olha fixamente nos meus olhos Isso Aê Nossa, a gente tá dando dano de De negócio de Wither nele, velho Só de olhar pra ele, mano Falei Que isso, cara? Pra que essa? É, pra gente basicamente Dar aquele salto do Assassin's Creed Nos fênus, tá ligado? Então a gente precisa achar Vila? Então bora fazer outro fêninho aqui Pra garantir, velho Eu não sei se isso resolve alguma coisa Eu vou até aproveitar Pra pegar mais umas madeirinhas Tá Eu acho que eu vou morrer, velho Aê, mano Nem tomei dano Nice É pra dormir na bedrock, mano Sério? Aqui, ó Nossa, mas obrigado Bora ver Ó, foi? Foi? Eu não sei se foi Foi? Aê Monkey 17, velho Uai Cegueira Por que eu tô com cegueira, velho? Ah Eu tô com cegueira, mano Essa cegueira não acaba, velho Beleza Eu fiquei cego Depois de dormir na bedrock Isso me custou meus olhos Mas pra eu recuperar os olhos Eu preciso derrotar inimigos Então bora lá, velho Ah Mobs Aqui um Nossa, olha o tanto Meu amigo Dei quatro de dano Quatro de corações No zumbi Com um soco, velho Aê, recuperei minha visão Olha o tanto de mob que tinha aqui Por que os caras estavam me atacando, velho? Aparentemente os mobs não gostam de atacar cegos Humildes Humildes E bora de próxima É... Cara, essa aqui vai ser difícil, hein, mano Derrotar um Wither usando minhas próprias mãos, velho Cara, isso aqui vai ser dificinho, hein, mano Primeiramente a gente vai ter que conseguir as cabeças de Wither, velho Então bora pro Nether, mano A gente consegue envenenar os mobs, velho É muito bom isso, mano Olha isso Eu vou conseguir matar ele só Olhando pra ele, ó Fica... O Wither Aê, foi, foi Mano, tudo que a gente tem aqui pra derrotar o Wither É doze carnezinha, velho E... Beleza, mano A tática aqui vai ser, ó A tática aqui, mano É botar medo no Wither, mano Só olhar pra cara dele, velho E o bicho já toma dano Sucumba, filho Sucumba Aqui é o monge, mano Sucumba perante ao monge O Wither toma dano só de olhar pra gente, mano Olha isso O bicho ficou puto, mano O bicho ficou puto O bicho ficou puto Simplesmente o bicho ficou puto Bora contornar ele aqui nos danos Bora contornar ele aqui, velho Dá o máximo de dano possível aqui Rudeando ele Vai, vou solar Vou solar, moleque Os ouro sola Ah, pelo amor de Deus Nossa, velho Olha o jeito que o terreno ficou, velho E agora, mano Última missãozinha, velho Cair no Void, mano Então bora lá, velho Bora Plim, plim Plou, 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 plou E vamos nessa, maluco Bom, eu acho que É só cair no Void, mano Sem frescurinha Sem frescurinha Bora se jogar no Void Eu espero que seja isso, mano Tomara que seja isso Seja isso Seja isso Pelo amor de Deus, velho Aí Tá completando Tá completando Tá, tá, tá Completando Tá completando, velho Bora esperar Bora esperar Os poderes que eu tô ganhando Aquilo ali Nossa, velho Que maneiro, mano Moleque do céu Monge level 20 Monge level 20 Monge level 20 E Completei todas Olha isso A gente consegue voar, velho A gente consegue voar, mano Bora, voltando aqui pro End, mano Bora Destruir Caramba, eu tomei muito dano Que isso Caramba, velho Só comer essa carne aqui pra recuperar a vida Ai, eu vou destruir muito perto, velho Quase que eu morro Imagina eu morro aqui Ok, foram todos? Nice Agora a gente dominou tudo, filho O monge de Deus Dominou tudo, mano Ainda bora pegar aqui, ó I live in a constant state of fear and misery Do we am